DJ Mário Moreira O funk chegou Respeita caraca Favela chegou Sai do chão, ela muda Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Jogando Vai jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Jogando Empina, empina Empina, joga esse fumo Empina, empina Empina, empina Empina, joga esse fumo Empina, empina Jogando O que tem a temer? Eu tenho um exército DJ Mário Moreira DJ Mário Moreira